Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre o stream chamado Barraca do Beijo ou em inglês The Kissing Boots é o caso da, eu não lembro o nome dos personagens, me fugi o nome totalmente dos personagens agora mas é da menina, que tem os dois aqui do cano na frente, na tela aqui são amigos desde pequenos, inseparáveis, desde 2 anos de idade, estão juntos, sempre juntos, fazendo tudo junto eles criam várias regras aos 6 anos, como não namorar o irmão, não mentir, falar tudo pro seu amigo tipo, eles super se dão bem, porque a mãe dos dois também, estavam super bem, desde pequeno também se tornaram uma grande amizade, eles nunca tinham obrigado, até que ela faz uma barraca do beijo daí o irmão do amigo dela, acaba chegando na barraca, daí ela dá aquele beijo, ela descobre que era ele daí ela se apaixona pelo beijo, tem aquela amilação toda e não sabe o que fazer da vida dela porque tá meio que traindo a amizade do outro, porque prometeu que não ia ter esse envolvimento com o irmão o irmão dele é o super popular, que pega todas, né e ela meio que se apaixona por ela, porque ela é aquela meio desleixadona, xinga, briga, né não é igual aos outros, né, que querem ele, ela não tem esse interesse nele ainda né, que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo daí o irmão, né, disse que não era pra acontecer nada disso daí ela, tudo bem, não vai acontecer mas ela acaba meio que rolando, rolando, né aquele romance adolescente, né, pode, não pode, 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 pode e vai, fica, os dois ficam ficando juntos escondidos até que um dia o amigo dela, né, descobre que ela tá com o irmão dele né, daí eles brigam, daí o outro lá foge né, ele fica puto, não quer mais falar com ela também né, até que depois de um tempo eles fazem as pazes porque ele tinha uma amizade tão grande, desde pequeno né, a mãe dele vai lá conversar com ela né, e tudo aconteceu nessa barraca do beijo né, ele também começa a namorar uma menina lá que não tem nada a ver com ela, mas começa a namorar também começa a ficar um pouco mais afastado né, daí o irmão dele lá volta e pede desculpa por ter sumido, né que queria mesmo ficar com ela não sei o que, daí eles meio que se perdoam e no final dá tudo certo eles ficam os dois juntos né, e o outro lá com a menina se dão tudo bem, se perdoam quebra aquela regra, né e acabou dando tudo certo e tudo acontece tem um final feliz né, então é basicamente um romance daqueles comédia comédia romântica daquelas que já é de esperar de muita coisa diferente né, aquela coisa simples aquela aquele feijãozinho com arroz simples, né só mudam um pouco os personagens e uma coisa que eu não gostei mesmo foi a dublagem do irmão do amigo dela ali eu não lembro o nome dele agora não me lembro porque fugiu totalmente do nome dele até agora mas aquela dublagem que ele falou bem assim e ele falou bem suave demais o cara, tipo, ele tem um cara altão parece que tem uns 2 metros de altura e ficou, tipo, eu não senti que não combinou a dublagem com aquele personagem meio que encaixaram nele mas não ficou boa a dublagem a voz dele em inglês totalmente diferente então não senti que combinou, entendeu não senti aquele pá que combinou é uma comédia romântica, né então sabe que no final tudo dá certo tudo se dá bem eles tudo se encontram no aeroporto mas aí não aí eles se dão bem lá e tudo fica certo na vida então é isso aí, galera recomendo vocês a ver a Netflix é um filme do Netflix pra você aproveitar e conhecer em novos filmes também é bom sempre ver coisas diferentes o meu estilo que eu mais gosto é terror mas eu sempre tô aproveitando e vendo outras coisas também então não esqueça de se inscrever dá o seu like e até mais